Terminar 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 Selva 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 Rapidez 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 Sobre 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 Caminhava 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 Nome 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 Sopa 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 Poucos 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 Endereço 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 Quero Quer 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 Minha 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 Forma 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 Visita 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 Deus 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 Suco 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 Seco 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 Copo 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 De volta De volta De volta De volta Pintura 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 Quer Quer Manhã Manhã Forma Forma Visita Visita Deus 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 Suco Suco Seco Seco Copo 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 De volta De volta De volta Pintura 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 Pergar 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 Música 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 Restaurante 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 Senhora 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 Tarde 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 Gis 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 Urso 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 Queimar 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 Trabalho 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 Rio 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 Pagar Pagar Música Música Restaurante 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 Senhor Senhor Tarde Tarde Gis 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 Urso 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 Queimar 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 Trabalho 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 Rio Rio Macaco 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 Costumeiro 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 Concedo 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 Com sede, com sede, lição, 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 criança. Criança, 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 vestem, 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 vestem. Tornar-se 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 Ocultar 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 Novamente 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 Pensar 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 Macaco 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 Costumeiro 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 Com sede Com sede Lição 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 Criança 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 Vestem, vestem, tornar-se, tornar-se, ocultar, ocultar, novamente, novamente, pensar, pensar, cuidado, 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 espaço, 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 calendário, 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 igreja, 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 gosto, 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 escritório, 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 quente, 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 teto, 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 mate, 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 lavar, 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 cuidado, 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 espaço, 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 calendário, 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 igreja, 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 gosto, 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 escritório, 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 quente, 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 teto, 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 mat, 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 lavar, 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 lua, 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 teto, 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 teto topo em breve, em breve, em breve, em breve, rápido, 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 chão, 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 nota, 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 venda, 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 vegetal, venda, 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 v Esquerda Último 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 Lua Lua Topo Topo Em breve Em breve Rápido Rápido Chão Nota Nota Vanda Vanda Vegetal Vegetal Esquerda Esquerda Último Último Fita 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 Contar 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 Sesta 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 Difícil 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 Transportar 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 Banulho 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 Riku 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 Paz 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 Teroto 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 Nunca 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 Fita Fita Contar Contar Sesta Sesta Difícil Difícil Transportar Transportar Banulho Banulho Riku 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 Paz Paz Teroto Teroto Nunca 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 Aluna 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 humilhão 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 ódio 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 colega de classe colega de classe colega de classe colega de classe campo 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 pegue 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 pontapé 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 socorro 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 Lábio 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 Vejo 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 Aluna Aluna Milhão Milhão Ódio Ódio Colega de classe Colega de classe Campo Campo Pega Pega Pontapé Pontapé Socorro Socorro Lábio Lábio Vejo Vejo Aprender 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 Leva 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 Ter 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 Cheiro 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 Boca 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 Terra 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 Mudança 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 Tuvo 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 A A A A Plantar 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 Aprender Aprender Leva Leva Ter Ter Cheiro Cheiro Boca Boca Terra Terra Mudança Mudança Tubo Tubo A Plantar Plantar Março 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 Compreendo 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 Vídeo 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 Tulfone 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 Barato 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 Tinta 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 Pronto 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 Navio 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 Perto 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 I I I I I I I Março 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 Compreendo 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 Vídeo 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 Tulfone 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 Pronto Tulfone Tulfone Pronto? Navio. Navio. Perto. Perto. E. E. Cenário. 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 Lindo. 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 Conhecer. 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 Patim. 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 Papel. 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 Floguete. 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 Chá. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Câmera. 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 Começar 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 Cenário Cenário Lindo Lindo Conhecer Conhecer Patim Patim Papel Papel Afoguete Afoguete Chá Chá De praia De praia Câmara Câmara Começar Começar Registro 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 Ovalha 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 Curso 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 Comida 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 Cor 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 Faca 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 Caminhar 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 Sentar 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 Velozes 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 Porquê? 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 Porque Registro Registro Ovelha Ovelha Curso Curso Comida Cor Cor Faca Faca Caminhar Caminhar Sentar Sentar Velozes Velozes Porquê? Porquê? Olho 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 Amiga 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 Prazer 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 Beria 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 Saal 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 Asa 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 Vela 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 Montanha 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 Construir 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 Olho Olho Amiga 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 Camisa 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 Prazer 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 Pared Pared Sal Sal Asa 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 Vela 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 Montanha 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 Construir 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 Conforme 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 Chave, toque, 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 caixa, caixa. Caixa, caixa, perdão, 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 tempestade. Tempestade, tempestade. Computador, 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 computador. Pesa, pesa, pesa. Centro, centro, centro. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Conforme. Conforme. Chave. Chave. Toque. 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 Caixa. Caixa. Perdão. Perdão. Tempestade. 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 Centro Fazer compras Fazer compras Corredor 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 Vaisa Vimbi Bebe 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 Tempo 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 Contagem 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 Cabelo 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 Pé 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 Lento 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 Ano 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 Cavalo 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 Corredor Corredor Baixa Baixa Bebê Bebê Tempo Tempo Contagem Contagem Cabelo Cabelo Pé Pé Lento Lento Ano Ano Cavalo Cavalo Cheveiro 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 Osso 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 Brinquedo 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 Cantares Cantares Cantas Cantar 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 Impressão 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 Tipo 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 Através 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 Aldeia 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 Batata 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 Dive 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 Devo Cheveiro Cheveiro Osso Osso Brinquedo Brinquedo Cantar Cantar Impressão Impressão Tipo 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 Através 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 Aldeia Aldeia Batata 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 Deve Deve Morango 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 Nadar 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 Água Marta Água 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 Meçã 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Fora 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 Então 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 Comeres 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 Folha 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 Cansado 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 Morango Morango Nadar 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 Água 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 Meçã 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Porco Desse Botra Para Perdoa Folha Cansado Cansado Queijo 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 Apagador 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 Esperar 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 Manter 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 Clube 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 Filha 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 Semana Mês 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 Queijo Queijo Apagador Apagador Esperar Esperar Manter Manter Clube Clube Filha Filha Gostar Gostar Genela Genela Semana Semana Mês Mês Alguns 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 Corr 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 Canto 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 Homem 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 Não 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 Pugas 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 Nome 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 Fresco 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 Esperança 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 Corre, canto, canto, homem, homem, não, não, pogas. Pogás, no ombro, no ombro, fresco, fresco, dicionário, dicionário. Esperança, esperança, enviar, 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 enviar. Danis. 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 Saia. 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 Temporada. 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 Perigoso. 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 Clás. 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 Ovo 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 Cozinhar 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 Colina 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 Tigre 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 Enviar Enviar Tênis Tênis Saia Saia Temporada Temporada Perigoso Perigoso Classe Classe Ovo Ovo Cozinhar 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 gentil gentil dinheiro 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 perder-se 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 escalar 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 festa 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 mentaiga manteiga 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 vender 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 Ler, deslizar, 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 ler, ler, ler. Ler, caneta, 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 gentil, gentil. Dinheiro Dinheiro Perder-se Perder-se Escalar Escalar Festa Festa Manteiga Manteiga Vender Vender Deslizar Deslizar Ler Ler Caneta Caneta Cheio 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 Naquela 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 Idiota 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 Vidro 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 Rainha Rainha Morrer 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 Desculpa 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 Livro 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 Serviço 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 O Longum O Longum O Longum O Longum O Longum Cheio Cheio Naquela Naquela Idiota Idiota Vidro Rainha Rainha Morrer Morrer Desculpa Desculpa Livro Livro Serviço Serviço Longo Longo Goonpes 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 Kei 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 Frango 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 Más 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 Banco 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 Vanha 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 TEMPLE 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 CASSETE 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 CREME 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 POR QUI POR QUI POR QUI POR QUI POR QUI ROMPAS 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 QUEM 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 FRANGO 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 MÁS MÁS BANCO BANCO VENHA 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 TEMPLE 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 CASSETE 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 CREME 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 TEMPLE 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 Faz, 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 pão, 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 pão. Com licença, com licença, com licença, com licença, errave, errave, errave. Errave, debaixo, debaixo, debaixo. Velho, 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 velho. Kerimbo 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 Mapa 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 Abrir 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 Ilha 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 Faz 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 Pão Pão Com licença Com licença Com licença Com licença Errave 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 Debaixo 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 Velho 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 Kerimbo 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 Mapa 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 Abrir Abrir Isto 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 Tia 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 Just 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 Olá 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 Alto 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 Gritar 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 Tia Pesado 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 Primo 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 Vent 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 Veja 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 Isto Isto Tia Tia Justo Justo Olá Olá Alto Alto Gritar Gritar Pesado Pesado Primo Primo Dente Dente Veja Veja Cadeira 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 Desperdício 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 Plano 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 Metade 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Atrás 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 Cazaco 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 Metvo 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 Avião 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 Cadeira 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 Desperdício Desperdício. Desperdício. Plano. Plano. Metade. Metade. Cópia de. Cópia de. Atrás. Atrás. Casaco. Casaco. Metrón. Metrón. Cão. Cão. Avião. Avião. Ela. 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 Cruz. 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 nariz medicum sentir ver ver discar 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 falar 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 molhado 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 garfo darfo 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 ela ela cruz cruz nariz nariz médico médico sentir 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 ver ver mede mal do examining maker Garfo Mangueira 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 Eu 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 Olavo 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 Próximo 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 Alto 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 Saí 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 Fogão 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 Encontro 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 Fraco 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 Ponte 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 Mangueira Mangueira Eu 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 Olavo 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 Próximo Próximo Alto Alto Sair Sair Fogão Fogão Encontro Encontro Fraco Fraco Ponto Ponto Vestido 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 Cidade 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 Maravilha 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 Enfermeira 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 O O O O Gelo 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 Verão 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 Cidade 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 Quando 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 Página 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 Vestido Vestido Cidade Cidade Maravilha 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 Enfermeira Enfermeira O O Quando Página Página Mover 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 Golpe 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 Madeira 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 Diversão 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 Voneca 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 Noite 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 Neve 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 Fasso 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 Bolo 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 Sonho 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 Mover 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 Golpe Golpe Madero 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 Diversão 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 Boneca Baneca Noite Noite Neve Neve Faço Faço Bolo Bolo Sonho Sonho Tambor 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 Experimentares 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 Vento 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 Bem-vinda 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 Morto 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 Pausa 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 Muitos 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 Passeio 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 Rosa 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 Bolso 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 Tambor Tambor Experimentar 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 Vento Vento Bem-vinda Bem-vinda Morro 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 Pausa 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 Muitos Muitos Passeio 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 Desej Passeio Bosseu Desej Maio 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 Hora 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 Haja 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 Fazenda 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 Com 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 Conjunto 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 Gato 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 Verde 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 Com Introduzir 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 Maio, 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 Hora, Hora, Haja, Haja, Fazenda, Fazenda. Comum, Comum, Conjunto, Conjunto, Gato, Gato, Verde, Verde, Introduzir, Introduzir, Sem, Sem, Corpo, 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 Que, 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 Juntos, Juntos, Juntos. Maio, 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 Apartamento 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 Exposição 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 Araia 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 Retorna 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 Lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com tocar 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 corpo corpo que que juntos juntos maio maio apartamento 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 exposição exposição areia areia retorna 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 lidar com lidar com lidar com tocar tocar lugar lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar Por 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 Bonita 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 Amor 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 Trazer 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 Descansar 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 Dólar 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 Carne 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 Carn Sino 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 Luminaria 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Por Por Bonita Bonita Amor Amor Trazer Trazer Descansar Descansar Dólar Dólar Carne Carne Sino 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 Trabalhos Branco 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 Jovem 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 Filme 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 Novo 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 Acertar 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 Abaixo 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 Excelente 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 Fogo 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 Fique 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 Trabalhos Trabalhos Branco Branco Jovem Jovem Filme Filme Novo Acertar Acertar Abaixo Abaixo Excelente Excelente Fogo Fogo Fique Fique Lançar 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 Vem 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 Sempre 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 Pressa 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 Nós 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 Pera 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 Rocha 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 Esqueço 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 Rir 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 Suéter 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 Lançar Lançar Vem Vem Sempre Sempre Pressa Pressa Nós Nós Espera Espera Rocha Rocha Esqueço Esqueço Rir Rir Suéter 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Profundo 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 Só 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 Facto 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 Viver 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 Crescer 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 Refeição 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 Leve 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 Vista 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 Mil Mil Café da manhã Café da manhã Profundo Profundo Só Só FACTO FACTO VIVER VIVER CRECER CRECER REFEIÇÃO LEVE LEVE LISTA LISTA Mil Mil Livre 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 Problema 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 Mesa 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 Parque 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 Filho 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 Início 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 Bicicleta 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 Calça 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 Balanço 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 Livre Livre Problema Problema Mesa Mesa Parque Parque Filho Filho Doente 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 Início 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 Bicicleta Bicicleta Calça 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 Balanço 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 Colher Colher Lá 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 Chapéu Chapéu Carta 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 Amarelo 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 Muito, 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 cibonete, 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 forte. Forte, forte, forte. Grupo, 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 grupo. Colher, colher. Lá, lá. Chapéu, chapéu. Carta, carta. Amarelo, amarelo. Porco, porco. Muito, 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 cibonete, cibonete. Forte, forte. Forte. Grupo, grupo. Seguro. 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 Famoso. 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 Mar. 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 Machucar. 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 Dar. 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 Bola. 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 Laranja. 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 Vaca. 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 Vaca Bilhete 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 Escrever 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 Seguro Seguro Famoso Famoso Mar Mar Machucar Machucar Dar Dar Bola 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 Laranja Laranja Vaca Vaca Bilhete Bilhete Escrever Escrever Açúcar 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 Obrigado 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 Conhecer 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 Escova 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 Viagem 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 Antes 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 Diário 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 Pinho 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 Tiro 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 Caso 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 Açúcar Açúcar Obrigado Obrigado Conhecer Conhecer Escova 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 Viagem 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 Antes Antes Diário 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 Pinho 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 Tiro 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 Caso Caso Mão 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 Joelho joalho 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 cama 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 poça 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 quieto 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 Que é tu? Preto 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 Sim 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 Interruptor 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 Ponto 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 Fruita 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 Mão Mão Joelho Joelho Cama Cama Boca 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 Quieto 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 Preto 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 Sim 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 Interruptor Interruptor Interruptor, ponto, ponto, fruta, fruta, gastar, gastar, gastar. Gastar, junto, 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 Greve Choro Castanho 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 Melão 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 Mandares 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 Prática 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 Até 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 Gastar 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 Junte-se Junte-se Greve Greve Choro 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 Castanho Castanho Melão Melão Mal Mau Mandares 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 Prática 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 Até Até Círculo 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 Sorriso 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 Pais 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 Palavra 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 Friado 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 Estranho 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 Oro 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 Ensinar 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 Negrau 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 Círculo Círculo Sorriso Sorriso Peixe Peixe Palavra Palavra Friado Friado Estranho Estranho Oro Oro Todos Todos Ensinar 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 Degrau 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 Balão 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 Piloto 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 Irmã 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 A rua A rua A rua Rua História 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 Ocupado 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 Estúpido 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 Fácil 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 Frequentemente 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 Fosse 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 Balão Balão Piloto Piloto Irmã Irmã A rua A rua História História Ocupado Ocupado Estúpido Estúpido Fácil Fácil Frequentemente 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 Você Você Somente 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 Saltar 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 Pauzinho 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 Apreciar 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 Violão 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 Piscina 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 Repetir 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 De outros De outros De outros De outros Par 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 Estação 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 Salt Salt Pauzinho Pauzinho Apreciar 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 Tempo Violão De outros Kar De outros. Par. Par. Estação. Estação. Dormir. 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 Despertar. 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 Deixei. 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 Jardim. 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 Jardim Pequeno 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Louco 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 Amanhã 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 Equipe 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 Cava 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 Dormir Dormir Despertar Despertar Deixei Deixei Jardim 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 Pequeno Pequeno Eu vou Eu vou Louco 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 Cava Meteor 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 Inverno 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 Mosca 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 Casa 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 Lavo 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 Mundo 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 Aniversário 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 esvaziar metro inverno mosca casa jogos jogos lavo lavo mundo mundo aniversário aniversário postar postar esvaziar esvaziar pescoço 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 avô 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 quadrado 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 tomate 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 Violino 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 Viado 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 Exemplo 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 Chegar 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 Briante 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Avô Quadrado 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 Tomate 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 Violino 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 Brilhante Brilhante Giste cera Giste cera Pedra 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 Norte 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 Desenhar 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 Ombro 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 Ontem 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 Cortina 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 Com 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 Do 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 Estrela 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 Por Por Sorte Por Sorte Por Por Sorte Pedra Pedra Norte 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 Desenhar 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 Ombro 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 Ontem Ontem Cortina 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 Com Com Do Do Estrela 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 Por Sorte Por Sorte Mesmo 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 televisão 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 lembrar 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 acima 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 preencher 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 excitar 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 questão 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 feliz 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 tew Tio Barco 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 Mesmo Mesmo Televisão Televisão Lembrar Lembrar Acima Acima Preencher Preencher Excitar Excitar Questão Questão Feliz Feliz Tio Tio Barco 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 Limitar 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 Azul 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 Era 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 Primavera 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 Test 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 Certo 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 Son 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 Mãe 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 Chantar Sultrar 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 Azul Azul Era 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 Primavera Primavera Teste 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 Certo 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 Chantar Chantar Sultrar Sultrar Dedo 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 Sapato 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 Loja 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 Guarda-chuva 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 Passar 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 Ceia Ceia Fumaça Suave Suave Coisa 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 Dedo Dedo Sapato Sapato Loja Loja Guarda-chuva Guarda-chuva Passar Passar Sala Sala Ceia Ceia Fumaça 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 Suave 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 Coisa 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 Lapis 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 Pai Doces 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 Triste 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 Qual? Vermelho 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 Modelo 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 Cedo 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 Folha 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 Leite 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 Lápis Lápis Pai Pai Doces Doces Triste Triste Qual Qual Vermelho 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 Teste ρο Cedo 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 Folha Folha Leite Leite Estar 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 Cinzento 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 Caloroso 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 Puxar 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 Rádio 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 Legal 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 Arquiris 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 Grande 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 Cortar Oeste 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 Estar Estar Cinzento Cinzento Caloroso Caloroso Puxar Puxar Rádio Rádio Legal Legal Arquiris Arquiris Grande Grande Cortar 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 Oeste 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 Banco 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 Largo 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 País 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 Aqui 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 Flor 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 Flora Borda 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 dança 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 conduzir 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 sujo 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 encontrar 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 banco banco largo país país aqui aqui flor flor borda borda dança dança conduzir 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 sujo sujo encontrar 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 fim 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 nuvem 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 mentira 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 Leão 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 Leste 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 Qualquer 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 Tamanho 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 Almoço 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 Leão. Leão. Leste. Leste. Qualquer. Qualquer. Tamanho. Tamanho. Almoço. Almoço. Ainda. Ainda. Arroz. Arroz. Importam. 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 Batida. 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 Batida Ótimo 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 Grama 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 Pato 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 Ampla 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 Período de Férias 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 URALHA URALHA PERGUNTE 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 PRESENTE 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 IMPORTAM 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 BATIDA 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 ÓTIMO ÓTIMO GRAMA GRAMA PATO 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 AMPLHA AMPLHA PERÍODO DE FÉRIAS PERÍODO DE FÉRIAS URALHA 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 PERGUNTE 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 PRESENTE 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 OLUM 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 VIA 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 Dia Chuva 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 Segue 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 Asso 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 Estude 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 Luta 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 Ponte 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 Linha 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 Óleo Óleo Dia Dia Chuva Chuva Segue Segue Assim Assim Estude Estude Luta Luta Ponte Ponte Linha Linha IC IC Luva 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 Posso 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 Grosso 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 Empurrar 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 Notícia 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 Fora 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 Perna 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 Pássaro 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 Guax 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 Dizer 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 Luva Luva Posso Posso Grosso Grosso Empurrar 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 Notícia Notícia Fora Fora Perna 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 Pássaro 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 Guax 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 Dizer 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 Relógio 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 Para dentro Para dentro. Para dentro. Para dentro. Porta. 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 Pessoas. 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 Caminhão. 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 Caminhão Fechares 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 Alta 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 Braço 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Depois D Surpresa 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 Relógio Relógio Para dentro Para dentro Porta 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 Pessoas Pessoas Caminhão Caminhão Fechares 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 Alta 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 Depois D Depois D Surpresa 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 Onibus 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 Motor 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 POPT POLÍCIA 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 TREN 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 BURACO 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 DÓ 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 USAR 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 ÁRVOR 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 ÚNIBUS ÚNIBUS MOTOR 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 POPT POPT POLÍCIA 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 TREM 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 BURACO 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 USAR 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 ÁRVOR 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 BAMBIDA BEBIDA 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 FAMÍLIA 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 PART 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 Lago 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 Aguarde 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 Fino Seu 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 Casar 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 Coração 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 Bebida Família Família Paz Paz Lago Lago Aguarde Aguarde Em Em Fino Fino Seu 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 Casar Casar Coração Coração Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Sombrio 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 Hoje 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 Lugar 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 Ele 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 Escolher 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 Vai 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 Conversa 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Muito de Muito de Esta Esta noite Esta noite Esta noite Sombrio 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 Ele 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 Escolher 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 Vai 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 Conversa 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 Muito de Muito de Muito de Duas vezes Duas vezes Duas vezes Irmão 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 Também 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 Recioso Recioso Frio 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 Clima 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 Mulheres 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 Ouvir 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 A régua A régua A régua A régua Dirigir 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 Irmão 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 Também 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 Exercício Exercício Recioso 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 Frio 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 Clima 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 Frio Mulheres 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 dirigir acento 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 de 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 volta 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 cabeça 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 sul 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 bandeira 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 Uvã. Uvã. Como? 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 Virar. 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 Narrafa. 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 Acento. 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 De. De. Volta. Volta. Cabeça. Cabeça. Sul. Sul. Bandeira. 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 Uvã. Uvã. Como? Como? Virar. 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 Narrafa. Narrafa. Cobertura. 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 Prata. 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 Onze. 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 Album. 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 Café. 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 Senhora. 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 Bravo. 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 Agora. 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 Galinha. 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 Alongo. 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 Ao longo Cobertura Cobertura Prata Prata Onze Onze Album Album Café Café Senhora Senhora Bravo Bravo Agora Agora Galinha Galinha Ao longo Ao longo Concertar 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 Boa 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 acontecer 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 estrada 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 tampa 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 acampamento 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 espalho 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 picnique picnico 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 Consertar Consertar Placa Placa Boa Boa Lever Uma vez Acontecer Acontecer Estrada Estrada Tampa Tampa Acampamento Acampamento Espelho Espelho Piquenique Piquenique Moeda 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 Entre 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 Colocar 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 Vapor 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 Eles Eles Eles, 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 cozinha, 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 precisar. Precisar, precisar, precisar. Por aí, por aí, por aí, por aí, por aí. Rei, 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 rei. Caminho. 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 Moeda. Moeda. Entre. Entre. Colocar. Colocar. Vapor. Vapor. Eles. Eles. Cozinha. Cozinha. Precisar. Precisar. Por aí. Por aí. Rei. 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 Caminho. Caminho. Futebol. 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 Tchau 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 Gordura 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 Gravata 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Deve 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 Esport Esporte 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 Prato 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 Salada 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 Futebol 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 Mercado 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 Tchau 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 Gordura 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 男 Gordura Absolント E Gravata Do que? Do que? Deve Deve Esporte Esporte Prato Salada Salada Comprar 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 Biblioteca 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 Menina Pista 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 Frente Tigela 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 Guerra 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 Portão 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 PIN 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Comprar Comprar Biblioteca Biblioteca Menina Menina Lista Pista Frente Frente Tigela Tigela Guerra Guerra Portão Portão PIN PIN O suficiente O suficiente O suficiente Doce 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 Aeroporto 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 Aer 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 Para 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 Baixo 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 Escola 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 Responda 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 Basta Bastao 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 Enel 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 Dos Dos Aeroporto 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 Aer Aer Para 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 Baixo 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 Escola 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 Responda 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 Ganhar 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 Bastão 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 Anel 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 Come Apocal Terechos Temer Temer Terechos A CIDADE NO BRASIL